A CIDADE NO BRASIL 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 Como o nome já disse Pelo menos aqui em São Paulo Ela acontece nas bordas da cidade Nas beiradas Onde há mais distância Do centro Dos centros de poder Dos centros empresariais Então quando a gente fala De literatura periférica Pelo menos em São Paulo Mas não só em São Paulo Porque apesar de São Paulo Ser especial Essa anomalia Essa giganteza Que faz com que As classes médias E ricas daqui Influenciem bastante No Brasil Até para mal E organizem a cidade Dessa maneira Cada vez mais Expulsando as pessoas Para distante do seu centro E isso se repete Em muitas outras cidades Inclusive médias Desse Brasil Que copiam esse modelo Capenga e vampiro Que a cidade de São Paulo Estipula Junto com o grande Capital internacional E junto com os grandes Governantes São Paulo Tem uma periferia Que pouca gente conhece Quem não é daqui Ou mesmo daqui As pessoas Nem sempre Circulam pelas beiradas Todas da cidade Então elas São muitas vezes De uma quebrada E conhecem bem O próprio território Para alguns Literatura periférica Pode ser um gueto Um nicho Algo que diminui Mas se nós pensarmos Como é que as literaturas Se organizaram Pensando em nacionalidade Se você vai Numa prateleira De biblioteca Que está lá Literatura inglesa Literatura indiana Literatura moçambicana Ou às vezes literatura africana Literatura japonesa Literatura oriental Em algumas prateleiras Elas também são definidas Por território Só que a noção de território Nesse caso É a nacional Uma das coisas Que as artes negras Que as reflexões pretas E que as artes periféricas Apresentaram Uma delas É que não cabem Nessa foto homogênea Da nacionalidade A ideia de nação Talvez não dê conta Da pluralidade Das experiências Das pessoas Então Apenas literatura brasileira Daria conta? Talvez sim Talvez sirva Para mostrar Como identidade Como situação É muito mais fluente Do que se Pode rotular Numa prateleira De biblioteca Literatura periférica Para algumas pessoas Há uns 10 anos atrás Surgiu Como uma grande moda Como uma grande Corrente Virou até programa De TV Na maior estação Do Brasil De domingo E isso era uma pergunta Que nós aqui também fazíamos Isso foi motivo de debate De distensões É um ganho Estar ali Dessa forma Porque a cultura popular Ou a literatura periférica Ou as artes insurgentes Das beiradas Há muitas décadas Que elas Passam por outro dilema Você vê que uma palavra Que eu uso bastante É dilema Porque está dentro Está na unha Está na boca do estômago Dessas feituras Dessas criações Produções Há um dilema Que é a vontade De se popularizar A vontade de se espraiar A vontade de ser Lida Ouvida Tocada Por todas as pessoas De todos os lugares Então ela vem Com uma criatividade Ela vem Rasgando Mesmo que ela venha Em plumas Mesmo que ela venha Carinhosa Ela vem Intensa E ela Passa a ser Modelada Remodelada Muitas vezes Anestesiada E padronizada A literatura periférica Portanto Ela é Não só próxima Ela é entranhada Ao que seja a cultura popular Porque esses dilemas São todos nossos Alguns querem Que a cultura popular Ou a literatura periférica Seja Absolutamente pedagógica Didática E Educação pela arte Sempre Arte pela educação Talvez Porque nós também Quando falamos em educação Podemos Nos Cobrir demais De intenções Doutrinárias Moralistas Educação pode ser libertária Como pode ser também A inculcação O depósito A guia Forte No ombro das pessoas Do que deve ser feito Do que não se deve ser feito Então a palavra educação Também tem seus dilemas E a arte Quando ela é Chamada a ser Educativa Ela pode perder O seu caráter questionador Ou ela pode ter Esse caráter questionador Anestesiado Aparado Nas arestas Então a arte Educação Ela pode ser Uma benção Como ela pode ser Um fardo A literatura periférica Que é a chamada Cultura popular Ou a literatura negra As artes das quebradas Elas tendem A ser Qualificadas Às vezes pelo seu próprio povo Mas Geralmente pelos donos Do negócio E isso influencia Quem faz A própria arte Ela tende a ser considerada Como algo Que tem que trazer Valores edificantes Ela tem que ser Ela muitas vezes Falando do Brau de novo Ele fala Chegou uma época Que cobravam De racionais MCs Uma cartilha Que nós mesmos Não tínhamos escrito Então a ideia De educação Ela é muito Muito vinculada A literatura periférica As artes negras A cultura popular E isso pode ser bom Como pode ser também Uma caixa E isso Para quem faz A arte Para a escritora Para o poeta Para o dramaturgo Isso pode ser Uma maldição Porque A potência Que ele tem De incomodar E não só De ser aplaudido Não só De escrever Para agradar E para as pessoas Falarem Esse me representa Não A possibilidade Que ele tem De trazer dúvidas Ela pode Ser evitada Por quem quer O simplista Por quem quer A representatividade Superficial Por quem quer Entrar num livro Ou numa roda E simplesmente Bater palma E simplesmente Passar pelo entretenimento Alan Na sua perspectiva Como a cultura E a escrita São capazes De transformar Uma realidade social Realidade é aquilo Que a gente imagina Qual é a realidade De uma pessoa É O que está Dentro da barriga dela É a matéria Se ela tem água Para beber Ou tomar banho É a realidade dela A realidade dela É se ela está Duas horas por dia Três horas por dia Num transporte Lotado e caro É a realidade dela A realidade dela Ela é Se tem uma creche Como que ela organiza Seu dia Para poder ficar Com suas crianças Ou com suas mais velhas A realidade dela É o que fica o tempo inteiro Falando na orelha dela Ali naquele canal De televisão De televisão É a realidade dela E a realidade Também é aquilo Que a gente imagina Os sonhos Que nós temos Ou as angústias Que nós temos Dentro da cabeça A boca do estômago Cheia de raiva Também é a nossa realidade As formas de lidar Com a gente mesmo Também dentro Dos nossos segredos Dos nossos Dos nossos futuros Imaginados Das nossas memórias Nossos traumas Os sonhos que nós temos Quando dormimos E que influenciam No nosso dia Isso também é a nossa realidade Então o concreto É real E o imaginado Também O simbólico É a nossa realidade E a realidade social Talvez seja A mescla Cheia de conflitos Entre esses sonhos E entre esses interesses E a realidade social Das cidades brasileiras Por exemplo É uma realidade Asfaltada Então eu creio Que a literatura E a escrita Elas podem influenciar A realidade Porque elas influenciam E elas fazem A imaginação Pulsar Falei dessas realidades Amplas Dessas todas Que eu falei Porque a escrita E a leitura Elas fazem realidades Fluírem Dentro do peito Dentro da cabeça De cada pessoa Que lê E que escreve Então elas influenciam A realidade Porque elas dão cores Dão temperos Elas oferecem sonhos E talvez mais do que isso Elas oferecem estilo Elas oferecem uma forma De compreender De modelar as coisas Isso não é pouco Quando nós pensamos Numa música Ou num romance Ou numa peça de teatro Que mergulhamos A gente lembra dos temas Mas principalmente O que fica É o tom É a forma Você lembra De conversas Que teve no parque Com sua avó Com seu namorado Com sua amiga de escola Você lembra Do que ela te disse Mas você também Traz a forma Como ela te disse Se ela disse Arrancando os cabelos Se ela disse Com muita serenidade Se ela disse Chorando Se ela disse Gargalhando Se ela disse Segurando na tua mão Você traz isso Você traz o tom Assim como na literatura Você pode ter lido O grande Sertão Veredas E não lembrar das linhas Mas você lembra Do estilo Você lembra da forma Mesmo que não lembre Das palavras Você lembra De como as palavras Se desenovelaram Dentro da sua leitura Então a literatura Oferece isso também E ela oferece isso Num outro tempo Eu estou falando agora De prosa De conto Romance Ela oferece Para as pessoas Uma saída Desse tempo Veloz e voraz Para um tempo De leitura De jogo dela Com a pessoa Que escreveu Isso não é pouco Isso não é só Um respiro Uma fuga do mundo Ao mesmo tempo Que você Abre Caminhos Pede licença E entra num livro Você mergulha Naquele mundo De onde você Acabou de sair Então essa contradição Ela pode transformar A realidade social Ela pode transformar Porque essa forma Transformação Ela acontece No tempo De cada pessoa Que lê E aí Aquele livro Ele vem Com murros Às vezes Ele vem Com um pé no peito Ele vem te mostrando Realidades do encarceramento Por que esse país Se tornou Uma cadeia Com 700 mil presos Esse livro Pode te mostrar Como nos detalhes Mais sutis Do cotidiano A gente tem terror Esse livro Pode te mostrar A partir de um personagem Ou a partir De uma ação Ou a partir Até de uma descrição Uma forma Muito diferente De compreender as coisas A literatura A escrita Elas não se medem Você não fala Nossa, você escreve muito Você escreveu um livro De mil páginas Poxa, você escreve muito bem Em uma hora Você escreveu Dez folhas Não, você pode ter escrito Três linhas E aquilo ali Ser um abismo Um vulcão Então não cabe no gráfico Não tem como você medir Por estatísticas Você tem os livros Mais vendidos Mas isso não significa Que são os livros Mais importantes Fale um pouco Da sua proposta Do selo Edições Toró E a sua importância Acho que é legal A gente conseguir Fazer essa aproximação Aqui na cidade Edições Toró Um selo Uma editora Que nós montamos Fundo de Quintal Quando eu percebi Não tem ISBN Nossos livros Não tem Registro Eu percebi Que nós tínhamos Um movimento E que haviam pessoas Que escreviam muito bem Nas rodas Nos saraus E que não tinham Seus livros publicados Já tinha uma ou outra Antologia Coletânea Mas eu pensava Nossa A Dinha Escreve muito Muito forte A escrita dela Muito estilosa Ela detalha Entalha Seria muito bacana Para ela Para a gente Para a sociedade Um livro 400 exemplares Ah O Aquins Quintet Esse menino Escreve muito bem Eu fui percebendo Que haviam pessoas Que Tinha um material Já para fazer um livro Não teria que forçar Ninguém Olha Escreve aí Para fazer um livro Não é encomenda Então nós criamos A edição Estoró Que era um selo 2005 A 2009 2010 Um selo Que editou Um selo 25 pessoas E dessas 25 90% Ainda estão aí Fazendo livros Já criaram Seus selos E a nossa Ideia Era que o livro Fosse um objeto de arte Fosse um objeto artístico Então nós fazíamos Livros caligrafados Nós fazíamos livros Costurados Com lã Fazíamos livro Fuzil Um poeta daqui Nós fazíamos um livro Chamado um presente Para o gueto Nós fizemos dentro De caixinha de presente Com folhas soltas Giz de cera Dentro dos livros Para colorir Um carimbo Uma capa Que era um livro Que virava um pássaro Porque a gente gostava Da ideia De livros sedutores Na própria palma da mão Foi bacana Foi muito bacana Acho que inspirou Mais gente também Que hoje está fazendo A sua coleção E faz muito bem feito A edição Estoró Também fez programas De rádio Fizemos filmes Então nós editamos Aquele aguaceiro A gente sofria muito Com enchente Então decidiu fazer Um outro tipo de Toró É um selo Que depois A gente foi Perceber que deu certo Foi estudado Em muitos cantos Do Brasil Da América Latina Porque a questão editorial Ainda é Um campo minado Depois de muito tempo Hoje, 2021 2020 A gente vê E aí é um jogo Editoras Médias e grandes Nos procurando Para publicar Livros de gente preta Livros de gente favelada Livros Que até alguns anos Eram escritos Eram escritos por pessoas Consideradas como Ativistas demais Para serem escritoras São de baixa qualidade Houve uma feira Houve uma festa literária internacional Não me lembro se foi Frankfurt Ou se foi Roma Onde representantes oficiais Da literatura brasileira Diziam que não havia Escritores negros Escrituras pretas Porque ainda não tinha Uma literatura de qualidade E a gente sabia que tinha Porque a gente já Já há décadas Lia Carolina de Jesus Há décadas A gente lia Cadernos Negros Há muito tempo A gente já se lia Então a gente sabia que tinha A questão não era Qualidade literária Que é algo sempre deslizante E agora a gente vê Por muitas pressões Por muitas conjunturas Desde um assassinato De um homem chamado George Floyd Dos Estados Unidos Que é berbera No mundo inteiro E a gente aqui Conhece muito George Floyd Até pressões Por pessoas Que conseguiram entrar Nas universidades públicas Essas que estão sendo agora Destruídas Desmoronadas Por políticas de Estado Que consideram Esse lugar Um lugar perigoso Para o pensamento Então tudo isso Confluiu Pessoas de quebrada Que entraram Nas universidades públicas E que fizeram pressões Ali dentro E que estudaram E demonstraram Que essas obras Muitas vezes Elas não são sequer Compreendidas Por editores Por editoras Então a Edson Storó Tocou nisso Que agora E não foi por nós Foi por pessoas Que já faziam isso Muito antes de nós Que agora Chamam Escritoras negras Escritores pretos Se nós vamos As livrarias Hoje A primeira vitrine É com 20 obras Escritas por pessoas pretas Do Brasil Da Jamaica Dos Estados Unidos De Angola Do Reino Unido Grã-Bretanha E a Edson Storó Ela trazia isso E também Ela foi considerada Como gueto Vocês são O que que chamava Gente? Vocês são Vocês criam muralhas Onde não tem A gente queria publicar Natural Não, a gente só publica Pessoas daqui Do movimento de quebrada Mesmo Escritoras negras Por quê? Porque a gente não consegue Publicar em outro lugar Agora Que bom Tá saindo Que bom Há um jogo Também Não é simples A gente nega Convites Assim como a gente Procura Lugares Então Hoje O que acontece Em profusão Essa Erupção Desse vulcão É um vulcão Que tava Guardado Para muitos Mas ele já tava Queimando E incendiando Nossos caminhos Há bastante tempo Isso tem uma história As edições Estoural Talvez Pensando agora Contigo Elas tem Um astro Aí Elas Apresentaram Coisas Que Em 2005 2007 2009 Eram consideradas Subliteratura Eram consideradas Coisas que só Funcionavam Para Para a própria Quebrada E aí Olha como essa Pergunta Ela traz Outros Quintais A gente descobriu Que não são apenas As escritoras Os poetas Pretos Ou da periferia Que eram desconsideradas Por esses nichos As pessoas Que leem Também Professores E professoras Que lidavam Com esses textos Nas escolas Também Por que? Ah Nem os leitores São tão qualificados Assim Os escritores Não são As leituras Também não Então tem Tem choques Tem tremedeiras Isso aconteceu Como eu falei Com uma referência Imensa Nossa Que é o samba Uma referência Nossa Que é a capoeira Uma referência Nossa Que é o rap A princípio Sempre foram Considerados Rudes Sempre foram Considerados Pouco sofisticados Não cabiam No patamar Do que se espera De uma arte Então a gente Só está dando Linha na pipa Que é antiga Ser escritor E ainda mais Versar sobre a tradição Da cultura negra É um processo Um tanto delicado Conte-nos um pouco Desse processo Seus estudos As suas inspirações Poliana Cada livro É um filho Cada livro É uma história Cada livro Tem Sua raiva Cada livro Tem sua mágoa Cada livro Tem sua alegria Então Escrever uma peça Sobre Pessoas negras No século XIX Se virando Na cidade Como vendedoras Como seguranças De baile Como carregadoras Pede Uma pesquisa E pede Uma lágrima Porque quando a gente Eu pelo menos Quando escrevo Às vezes a gente Desaba na mesa Escrevendo aqui Não é algo Qualquer Não é algo Que passa batido Não é um tema Qualquer E Uma das coisas Que eu Sinto Que está em Todos os livros É Esse bailado Entre alegria E desespero Entre Uivo E sussurro Entre pancada E carinho Que é próprio Das culturas negras Daí vem o lamento Tem um mestre Nosso chamado Mestre Zelão Ele fala Sobre o lamento No canto Da capoeira No caso Mas eu não vejo Isso apenas Na capoeira Eu vejo isso No Luiz Melodia No Itamar Assunção Na Toni Morrison No James Baldwin Que são referências Para mim Artísticas O lamento Ele não é alegria E não é tristeza Ele é lamento Então ele não cabe Ele é o sublime Quando você Ouve uma nota Que te Ou um acorde Ou Quando você Lê Um texto Que consegue Brincar Com a mortandade Quando você Vê um texto Que Ironiza A A boca do abismo Que é muito Da nossa literatura Quando você Lê Lima Barreto Que Está entre A angústia Plena E ainda Uma leve Ironia Leve É pouco Falado A ironia Do Lima Barreto Inclusive A gente fala mais Da ironia Do Machado Mas o Lima Barreto Ele também Ele é uma inspiração Quando Ele fala dos seus Olhos de bandido Tímido Violentamente pacífico Já diria Mano Brown Bandido do céu Eu estou falando muito Do Brown E do Lima Barreto Porque eu estou Relendo eles Talvez fica Repetido Citar essas referências Mas elas são O fio da navalha O processo É andar É pensar No nosso corpo Na rua O processo É pesquisar Bastante É ler Bastante É ouvir Bastante É ouvir De novo A mesma música Sete Oito Vezes É ler De novo O mesmo Texto E pensar Como que essas estéticas Essas poéticas De outros cantos Do Caribe Como eu falei Que é um lugar Que nós Poderíamos Ganharíamos muito Se observássemos Com mais atenção Jamaica Haiti República Dominicana Ou aqui o Peru Pesquiso A história Das populações negras No Peru Ouço Leio Colômbia Tem escritores Incríveis Truque O sapato Olivella Em todas ali Tem muita diferença Nos estilos Muita diferença E ao mesmo tempo Tem um ponto em comum Há algo nessas artes Que eu aprecio muito Que é Com a contundência Sim Tem uma contundência Mas nem sempre As coisas são escancaradas Tem uma arte Da finta Tem uma arte Do blefe Tem uma arte Da ginga Hoje em dia Eu uso cada vez menos Ginga Porque ela também Pode ser um estereótipo Eu já percebi Mas o problema Não é a ginga O problema É como as pessoas Usam ginga Na boca Mas Oferecer a charada Às vezes É muito mais Cortante Do que oferecer A resposta Da charada Sumir Para preparar O revide Fintar Fintar o zagueiro Que não te encontra Cadê você E quando você vê Você já fez o gol Eu sinto que esse Por muitos motivos Inclusive Para não ir parar No pelourinho Inclusive Para não receber Uma saraivada No peito E ser jogado Na vala Essa forma De apresentar As coisas É uma tradição Nossa De séculos O toque da cavalaria Nós estamos jogando aqui Quando chegou a guarda A gente não para o jogo A gente só Troca o toque E bailamos E falamos Não, estamos aqui Só tocando e dançando Não tem jogo nenhum De capoeira Isso aconteceu De muitas formas Essas artimanhas Essas traquinagens Elas me importam Alan, conta um pouquinho Para a gente Como vai ser O enredo Dessa obra Que você disponibilizará Para a cidade de Berlândia Nas bibliotecas municipais O que o leitor Poderá esperar Delas Esse é o Zumbi Assombra Quem Que apresenta Os labirintos De dentro De uma casa preta Uma família negra Com suas graças Com suas dificuldades Na escola Dificuldades com religiões Que consideram A religião alheia Como coisa do demônio É uma história Que passa por isso também Passa pelas Pelas réguas Pautadas pela ignorância Porque muito Da nossa caminhada É cortada Por quem não ignora O que nós estamos Por quem não sabe O que nós estamos fazendo Por quem ignora O fundamento Do que fazemos Os olhares Não dão conta Dos nossos gestos Mas querem engavetar Os nossos movimentos Então Kandê é um menino Um menino Que Que vai descobrindo Mais de si Ouvindo histórias E que vai se percebendo Nessa sociedade Onde Meninos Passam de De seres Que recebem Encanto Para seres suspeitos Eu tenho um filho De 14 anos Em Poucos minutos Depende dos centímetros Quantos Palmos Cresceu Fazem um menino Preto Passar de Criança Benquista Menino Suspeito Depois desse diálogo Tão necessário Vamos de apresentação Cultural Para articularmos A fala do nosso convidado Nada melhor que assistirmos Uma apresentação artística Certo? Então para o momento Convidamos o grupo De capoeira angola Malta na goa Aqui da cidade de Uberlândia Discípulos de Mestre Pastinha A performance artística Conta com o jogo Com as ladainhas E todo o processo De negociação Através do corpo A história de luta E liberdade Do povo negro Ficamos agora Com a riqueza Desse patrimônio material Da humanidade Apreciem Esta é a roda De capoeira angola Do grupo Malta na goa Dialogando Com o escritor Alanda Rosa Menino quem foi seu mestre Menino quem foi seu mestre Meu mestre foi Salomão Sou discípulo que aprendo Quando o mestre do lição Camaradinha é mandingueiro É mandingueiro Camaradinha Oi, ai, ai, é angolê Oi, ai, ai, é angolê Camaradinha Oi, ai, ai, viva a pastinha Camaradinha Oi, ai, ai, seu João Pequeno Oi, ai, ai, seu João Pequeno Oi, ai, seu João Pequeno Camaradinha Oi, ai, 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 vai ver Olha joga menino que eu quero aprender Oi, ai, ai, vai ver Oi, ai, mas joga bonito que o povo quer ter Ai, 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 vai ver Olha, mestre pastinha, canto pra você Ai, 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 vai ver A capoeira é bonita de ver Ai, 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 é angolê Oi, Luandaê, meu co Oi, Luandaê, voo De pé, eu fui lá no cais da Bahia Não vi lerê, não vi nada Não vi lerê, nem lara Láê, lá em lá Lê, 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 lá, lá Lá, lê, lê, lá, lá Lê, 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 lá, lá Lê, 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 lê. Lá, 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 ê Lá, lá, ê, lá, lá, ê, lá Ô, lê, lê 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 Sai de ser pra minha mulher Paraná, capoeira me venceu Paraná Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná Ela então bateu pé firme Paraná, isso não aconteceu Paraná Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná Paraná, meu Paraná Paraná, na guerra do Paraguai Paraná Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná Hernão Duco deu um fio Paraná respondeu com um trovão Paraná Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná Paraná, meu Paraná Paraná, Paraná, Paraná Paraná, Paraná Em meu nome agora eu vou, Paraná, pro sorteio militar, Paraná, 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 Para ajudar a vencer, Paraná, a guerra do Paraguai, Paraná. Era eu, era meu mano, Paraná, era meu mano, mas eu, Paraná, 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 nós pedimos uma demanda, Paraná, nem ele venceu, nem eu, Paraná. Paraná, meu Paraná, 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 Paraná. Paranáê, Paranáê, Paranáê Oi, adeus, adeus Vou brilhar, nós vamos em mim Vou brilhar, ei Vou brilhar, adeus, adeus 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 Vou brilhar, adeus, adeus, adeus Vou brilhar, adeus, adeus Vou brilhar, adeus, adeus Vou brilhar, adeus, adeus, adeus Amém. Amém. É impressionante como uma roda aproxima tantas demandas ancestrais. Amém. 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 Amém.